rodada inimigo atingido bomba não rodada inimigo atingido rodada 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 Início da rodada. Início da rodada. Inimigo atingido. Início da rodada. Inimigo atingido. Início da rodada. 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 Inicio da rodada Inicio da rodada Inicio da rodada ELEMENT O CHEFLE! GADADAAA! Double kill! CHEFLE! Veni-sudo, Godada! Mega! A PE600! ELEMENT O CHEFLE! LEMENET O CHEFLE! Inicio da rodada. 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 Inicio da rodada.